Eu posso ir na rua? É, filma na rua. Não, eu quero que a gente filma. Filma, é um caminhinho. É, filma o pessoal, né? A Dona Hilda tem que ir, né? É igualzinho, eu não posso ver câmera. A menina tem que correr lá. Não, tá com o pico, hein? Ah, tá, tá na disposição. E ciclista ainda gosta de ir ouvindo música, né? Vixe, mano, tem que ter disposição pra subir aqui, viu? Essa daí acho que só amanhã que ela sobe, que ela chega. Olha lá, ó. Vai subir lá em cima. Eu subi aqui todos os dias, né? Ele mata o lado do outro, só com os pesquisadores aí, ó. Muita pessoa mente se mata aí, ninguém me mentiu, tá? É, pensando assim, é... Eu tô pensando também, ninguém sai de casa, né, mano? Ainda bem que tem bastante gente fazendo caminhada. Pode ver que aqui é bastante gente, ó. Tem que andar devagar, pode ser só, tem que ficar andando, né? Você não anda sozinho, né? Você quer um morcego ali. Tá vendo? Porque ele ali tá na maior vontade do mundo. Os moleque, é triste da hora de descer de bicicleta aqui, hein? É louco, ó. Descer de bicicleta aí, ó. Ricardo, você não lembra o que eu falei? Eu desci de caminhonete. Vira e mexe a gente se machucando aqui, ó. Você vê o caminhão subindo aí? Poxa, você é muito louco esse de bairro aqui, ó. Não, não há falta de vídeo. O Fábio não veio aqui com os moleques esse dia aí? Veio? Desceram aqui sem freio. Oi, tem bicicleta? É. O moleque é doido, eu tô drogado, não tá nem com nada. É, é. Vai que vai. Ai, meu Deus, o sangue parece que dá visão, né? Não. Cara, tudo mais fácil, já queria encaixar aqui, ó. É o cara da Itália, ó, parece, né? Tá vendo? Será que é quem entope o ouvido? Acho que não, né? Não sim. Não. Acho que não. Caramba, já. Vamos ouvir o moleque, mano. E o medo, mano, de segurar esse celular. De escorregar o bruxo. Uou! Você nem liga, né? Já pega o meu, né? Olha, coragem. Tá quase indo pra... Tá animado? Tá quase indo pra rua, já. Mas vai compensado, né? Mas ainda estamos indo pra... Lão, então fica na ponta? Cristo, não. É? Cristo, não. Fica, quer dizer, fica lá em cima. Onde que tá? É, vai subir até onde tá a torre lá. Não, tá isso que eu tô falando. Vai indo em um dos pontos mais altos de São Paulo, se não o mais, né? É o maior. Acho que é o maior, né? Ó, entupiu o meu ouvido. Ah, que... Eu tô falando pra você. Mas eu não tô me decidindo mentir, meu. Acabou de fazer o trek. Olha o tamanho desse morro, mãe. Você tá vendo? Deixa eu ver que ele capotou, ó. Não sei, que a gente vai mais devagar, porque a gente tem que ir andando na rua aqui. Andando aqui, não. Olha o outro, entupindo, ó. Estou já andando aqui do outro lado. Eu já tô vendo, mãe. Tá pra ver a pessoa de longe aqui, ó. Aqui já dá um pânico, ó. Ó, que da hora. Vem lá aqui, Marcos, ó. Olha o cara... Pessoal, para o carro aqui pra tirar foto na hora de ir embora. Nossa, mano, olha a vista também. Olha os guardas, cuidando. Carguei aqui só de olho. Tem guarda tudo que é lá. Nossa, que vista, mano. Ó. Vou parar de fumar. Aqui na frente eu tenho estacionamento. Já vi, cara? Tá ótimo. Vai pra frente aí que vai ter estacionamento aí pra frente. A gente tem muito carro estacionado aqui, acho que não tem lugar não. Tem que ficar rodando aí procurando lugar, ó. Não tem lugar não. Vê se acha bom aqui. De achar é em bica. Vê se dá pra pôr aqui, ó. Na frente do lado do gol não dá não, né? Não tem nada. Olha lá o gol saindo lá aí, ó. Vamos lá?